Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Eu vou falar sobre o sistema endocannabinoide Que é o sistema sobre o qual os princípios ativos da maconha atuam É um sistema que foi desenvolvido ao longo da evolução Como parte de um grande mecanismo de detecção Se o ambiente, se as circunstâncias estão apropriadas Para duas coisas fundamentais para que a gente tenha chegado até aqui onde estamos Que é a reprodução e a manutenção da função adequada do organismo Que é a homeostase, certo? É muito importante que o nosso organismo, o nosso cérebro Tenha desenvolvido formas de perceber se o ambiente é ótimo Para que a gente tenha um sucesso reprodutivo Para que a gente se mantenha saudável Ou se ele é péssimo Qual é a maneira disso acontecer? Qual é o mecanismo pelo qual o nosso cérebro entende isso? Ou melhor, a gente entende que o nosso cérebro está percebendo isso do ambiente São através das emoções, certo? Então nós temos vários tipos de emoções que dizem para a gente Se a gente está numa circunstância que é boa para a gente Ou se a gente está numa circunstância que é ruim para a gente ou para a nossa reprodução Então, tudo que é bom para a nossa reprodução A gente acha bom Acha bom sexo Acha bom quando você joga um papo na mina e ela acha legal Certo? Quando você tem amigos, isso é bom porque você está socialmente resguardado Tudo isso tem um fundamento biológico Então é importante que a gente identifique a qualidade do ambiente com esses sentimentos Por outro lado, se você foi chutado pela namorada Se você está com fome Tudo isso gera gerações, sensações ruins E a importância dessas sensações É que elas vão modular o seu comportamento Elas vão induzir você Quer dizer, elas vão facilitar com que o seu cérebro promova um determinado tipo de comportamento Ou para você mudar a situação quando a sensação é ruim Ou para você permanecer nessa sensação Ou você voltar com aquele mesmo papo que deu certo com aquela mina Você volta com a outra Então tem um sistema que te conta se tudo deu certo ou não Certo? Uma situação ruim A gente pode então definir do ponto de vista biológico e médio Como uma situação estressante Certo? Então existem várias situações estressantes Que são inadequadas para a sua sobrevivência E para a sobrevivência da espécie E o oposto acontece também em situações que são boas Então é importante que a gente identifique o que é bom e o que é ruim Certo? E é importante que o organismo desenvolva mecanismos de alterações fisiológicas Que sejam compatíveis com esse novo comportamento Que sejam compatíveis com essa situação Por exemplo, se o animal está estressado Não é bom que ele se reproduza Então o sistema reprodutor, ele é desligado Por outro lado, se ele está feliz Ele fica com mais tesão e tal Fica tudo massa Próximo, por favor Um aspecto agudo de detecção dessa situação É o chamado estresse agudo Que gera no organismo um pacote de reação Que é uma espécie de canivete suíço genérico Para estresse Que ativa uma parte do sistema nervoso Que chama sistema nervoso autônomo Especificamente o simpático Quando isso acontece É uma situação que prepara o organismo para luta ou fuga Então a fisiologia é alterada De maneira que o coração dispara O apetite diminui Você tem maior quebra de reservas energéticas Tudo para favorecer com que você lute ou fuja A vigilância é aumentada A adrenalina aumenta no cérebro, aumenta a vigilância E isso inibe a reprodução Porque, enfim Se você estiver sendo perseguido por um leão Não dá para parar e dar uma rapidinha Mas vamos lá, próximo No esteio dessa primeira reação aguda Existe também a liberação de um hormônio Que é o grupo de hormônios chamado glucocorticoide No humano é o cortisol Esses hormônios, numa primeira fase Eles facilitam essa parte metabólica De mobilização de reserva energética Mas numa segunda etapa Ele é importante para reverter o organismo De volta à normalidade Aquilo que o Gabo falou Você tem que ter a percepção do ruim, do perigo Mas você precisa ter um mecanismo Para retornar à normalidade Parte desses mecanismos envolve o próximo A própria inibição do glucocorticoide Sobre o mecanismo que manda ele ser produzido E isso, no meu trabalho A gente descobriu que é mediado Pelas substâncias chamadas endocannabinoides Que são substâncias que a maconha imita Não só isso Além de regular a própria reação ao estresse Do ponto de vista hormonal Os endocannabinoides também inibem o sistema simpático Próximo De maneira que ele, então, torna possível O predomínio do controle da fisiologia Por uma outra parte do sistema autônomo Que é o sistema parasimpático Esse sistema parasimpático, ele favorece Então, o oposto Ele aumenta o apetite Ele aumenta o anabolismo Ou seja, a reserva de energia Ele reduz a resposta imune Que é amplificada no estresse agudo Ele causa relaxamento muscular e psicológico Tudo isso são funções que favorecem, então, conexão social Curiosidade, criatividade, reprodução Crescimento, descanso E cura no sentido de resolução de inflamações Todos esses processos aqui Já foram identificados Seja por canabinoides exógenos Ou canabinoides endógenos Como sendo controlados pelo sistema canabinoide Ou seja, substâncias do cérebro do sistema canabinoide E substâncias da planta Causam esses efeitos aqui Então, a ideia é que os endocanabinoides São importantes Não só para essa transição De volta à normalidade Mas para qualquer coisa que precisa ser lida Como sendo boa É lógico que o sistema do canabinoide faz isso De uma forma pontual Em circuitos específicos Mas isso envolve cognição Você precisa aprender Sobre a situação Envolve emoção Envolve controle de fisiologia Envolve controle da resposta imune Envolve controle do fluxo sanguíneo Controle do batimento cardíaco Controle, por exemplo, da morte celular Controle de resolução de inflamação Próximo, por favor Isso é um exemplo de uma situação Que não envolve estresse Do ponto de vista clássico Mas no dia a dia Quando a gente está com fome Existe uma queda no nível de glicose E isso causa uma mudança hormonal Próximo E no meu trabalho a gente descobriu Que essa mudança hormonal Envolve endocanabinoides Essa parte Vou voltar um pouco Então uma adaptação A essa falta de energia A fome É o aumento da quebra da reserva Você não tem a fonte externa Então você quebra a sua própria fonte Próximo, por favor Então no meu trabalho A gente descobriu Que a combinação Da elevação dos glucocorticoides E a queda da leptina Leva a um aumento Dos endocanabinoides No hipotálamo O que desliga A produção de hormônios Que excitam as gônidas Ou seja, desliga A parte reprodutora Desliga os hormônios Da tireoide Que são responsáveis Pelo passo do metabolismo E desliga os hormônios Do crescimento Isso tudo Favorece A diminuição No gasto de energia O animal Gasta menos energia Com a função sexual E menos gasto Com a função metabólica E o aumento Do endocanabinoide Causa o aumento Do apetite Então a gente tem Uma larica natural Toda vez que você Fica muito tempo Sem comer Isso gera um aumento De endocanabinoide No seu hipotálamo E não só isso Existe uma outra parte Do cérebro O hipotálamo Ele regula As funções Fisiológicas Que são importantes Para quando você Vai comer muito Inclusive desliga A sensação de saciedade De maneira que você Possa comer muito E por muito tempo Mas além disso Quando você está com fome Entre a operação Um outro sistema Que também envolve Os endocanabinoides Que é a antecipação Do prazer E essa antecipação Do prazer Ela não ocorre Só para comida não Quando você está Pensando em sexo Quando você está Pensando No dia que vai receber O salário Tudo isso gera em si Uma pré-sensação De satisfação E essa satisfação Ela é maior Quando você encontra Então Esse Digamos Objeto do desejo Então quando o animal Está com muita fome Aumenta o efeito Dentro da canabinoide Facilita o processo Fisiológico Que tem a ver Com comer muito E ao mesmo tempo Facilita A vontade A percepção Prazerosa Antecipatória E consumatória Então por isso Que se come muito Quando se está Muito tempo sem fome A mãe dizia Que quando você está Com fome Urubu é galinha A ideia é por aí E quando fuma maconha Você tem um apetite Também exacerbado E demora A se sentir saciado Então Esse apanhado geral Que eu fiz pra você É uma parte De como O sistema Do canabinoide Funciona Mas ele também Atua diretamente No controle De funções Celulares Que dizem a respeito Por exemplo A inflamação Então ele é importante Pra coordenar Todas essas mudanças Necessárias Fisiológicas Pra adaptação A situações ambientais Às emoções Às processos cognitivos E à motivação Então tudo isso Que eu falei pra vocês Está perfeitamente Coerente Com toda a história De uso da maconha Como medicina Que como eu falei Uma vez Num debate Na Folha de São Paulo É uma novidade De mais de 5 mil anos Próximo por favor O professor Carline Já falou aqui Já foram vendidos Industrializados Como médicos De vários medicamentos De várias formas Isso aqui é uma lista A maconha tem Um tipo de substância Um tipo de óleo Terpenoide Que é exclusivo Da maconha Que são chamados Canabinoides Tem muitas variações Então você tem 100 tipos diferentes De canabinoides Que são agrupados Em 12 grupos químicos Aqui eu tenho Exemplos de 6 Desses canabinoides E aqui é uma lista Dos efeitos Que eles causam Farmacológicos Vou citar alguns Imunossupressor Antiflamatório Bactericida Não vou falar tudo Fugicida Antiviral Hipotensor Broncodilatador Neidoprotetor Estimulador Antiemético Analgésico Sedativo Anticonvulsivo Antitumorígeno Ele inibe câncer Inibe proliferação De célula cancerosa Inibe câncer Sedativo Anticonvulsivo Antirredutor Redutor De pressão Antirracular E por aí vai Isso significa Que ao longo Da história De convivência Com o homem Essa planta Houve Favorecido Um processo De coevolução No qual Ele foi selecionando Plantas Que acabam Funcionando De maneira A otimizar Esses efeitos Que ele encontrava Na planta Certo? Então existe Uma variedade enorme De plantas Que por sua vez Tem uma variedade De combinação Desses fatores Que então Cada uma Pode ter uma característica Farmacológica Própria Da planta E a interação Entre essas substâncias É importante Existem substâncias Aí Que Aumentam o efeito Bom uma da outra E diminuem o efeito Ruim uma da outra Então existe Sinergismos Importantes aqui E aqui tem Um exemplo De variações De plantas Que são vendidas Por causa Desse tipo De efeito Diferenciado É curioso Que tem um nome Aqui que chama Bafo De ovelha Jamaicana Isso me lembrou Quando eu estava No debate Da Folha de São Paulo Com o Ronaldo Laranjeira Que hoje É o representante Da SBPC Da Sociedade Brasileira Para o Progresso Da Ciência No CONAD Ele disse Se isso fosse verdade Ele disse Se isso fosse verdade A Jamaica teria 100 prêmios Nobel Cadê ali? Eu não sei O que ele quis dizer Com isso Mas o país Que tem mais Prêmio Nobel Do mundo Tem 19 estados 18 estados Onde o uso medicinal Da maconha Já é Reconhecido Próximo por favor Isso aqui É uma boca de fumo Né Nos lugares Onde Ocorre Esse reconhecimento Todas essas variações Elas foram geradas Ou por genética clássica Ou por genética clássica Avançada Justamente Para gerar Combinações De endocannabinoides Que vão favorecer Tratamentos De doenças específicas Por exemplo Próximo É Dores severas Náuseas Anorexia Parkinson Ansiedade Depressão Insônia Epilepsia Neuroproteção Se uma pessoa tiver AVC E ela receber Cannabinoide Ela pode diminuir A quantidade de mortes De neurônios Porque quando tem um AVC Morrem neurônios Que controlam outros Aí a hiperativação Dos outros neurônios Vai causar mais mortes ainda Se o cara recebe Algum canabinoide Isso é diminuído Também diminui O efeito Da neurodegeneração No Alzheimer É bom para inibir Os espasmos De esclerose múltipla Quando você usa Uma combinação Correta De canabinoides A maconha pode ser Antipsicótica Certo Síndrome de Turetti E como eu falei Câncer A próxima Isso aqui É uma patente Desse ano Se não me engano 2013 Certo Por um grupo italiano Basicamente Eles estão patenteando Extrato de maconha Extrato de maconha Está aqui Isso aqui É Botanical Drug Substance Isso aqui Eles estão dizendo Nós inventamos O uso Dessas substâncias Para o câncer Vários tipos de câncer Aqui é Câncer De próstata Câncer De seios Câncer De colo Patentearam O princípio ativo Da planta Próximo Por favor Sativex Que o professor Carino falou Podia chamar Maconhex Certo Mas Assim Patenteado Você tem que pagar Para poder produzir E vender Para quem inventou isso O próximo Por favor Isso aqui É A maneira Adequada De você Poder Explorar O uso Direto Da planta In natura Não é Usar ela Queimada Como medicamento O ideal É você Vaporizar Vaporizar O que? Você esquenta A planta Ou seja A ideia É que você Tem uma variedade De plantas Com propriedades Diferenciadas Você pode esquentar A planta Sem que ela Queime Para poder Ter um extrato Gasoso Que vai ter o efeito Sem ter os danos Ao pulmão Próximo Por favor Então Onde tem A regulamentação As pessoas Têm carteira E Obviamente Obviamente Existem efeitos Colaterais A gente pode ver Aqui Pela cara dele Que tem Alguns efeitos Colaterais O próximo Por favor Esses efeitos Sobre o humor Sobre a percepção Da realidade Não pensem Que eles não Têm propriedade Médica Pelo contrário Eles são Fundamentais Em qualquer circunstância Que a pessoa Se sinta bem Se sinta renovada Com a sua relação Com a vida Imagina se você Tem câncer Se você está vendo Sua família Sofrendo pelo seu Sofrimento Se você não sabe Qual vai ser O dia de amanhã E vem alguém Dizer que você Está usando a desculpa De ficar feliz Para estar usando Maconha Pelo amor de Deus Então é remédio Sim ficar feliz Mas existem Efeitos colaterais De verdade Ruins O Siddhartha Falou um pouco Sobre isso Ontem Falou sobre As Contraindicações Mas Enfim Redução passageira Irreversível Da memória De curto prazo Dependência Psicológica Em torno de 9% Das pessoas O que nem sempre É uma coisa Desgraçada Se você tivesse Dor crônica E tivesse Tomado analgésico Quando você percebesse Que ia acabar O analgésico Você não ia ficar Nervoso E tal Então isso também É dependência Dependência Como o João Bem lembrou Hoje tarde Não é necessariamente Uma coisa Que cause Sofrimento Mas pode ser Tem pessoas Que tem problemas Sérios com maconha Como diz bem O doutor Datiú A pior droga É aquela Com a qual A pessoa tem problema E tem pessoas Que tem problema sério Com a maconha Certo É uma quantidade Pequena Mas existe Contraindicado Para psicóticos Jogos Escrequimentos Gestantes Próximo Acabei Obrigado gente Obrigado 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 Obrigado.